Leonel Rocha e Campo, um menino que vem aqui de Curitiba. Quantas horas de programa você tem na PRB2 lá, na P2? Eu tenho na Rádio Clube da 1 às 5 da madrugada, ou seja, 4 horas por dia. E agora também na Clube FM das 4 e meia às 6 da manhã. FM, muito bom o sertanejo no FM. FM é o único que tem no sul do Brasil. E tem um detalhe, são 5 horas e meia, então no total... De programa. De programa sertanejo, de domingo a domingo. E fora a televisão que ele faz. Fora a televisão. Então, ele é líder lá na capital e todo o estado, Santa Catarina, comanda. Rio Grande do Sul. Tamanho não é documento, né? Tamanho, sei que sou pequeno, mas não sou pedaço. É, tem essa música que você gravou também. Mas agora com o Robertinho você vai cantar Upa Upa Cavalinho. Esse é um LP novo, né? É, faz 30 dias que saiu pela Chanteclerc, esse LP. E essa música é muito bonita, muito quente. A gente quer contar com o auditório pra esquentar mesmo. Esquentar e vai a todos os catarinenses. E eu quero também, Sinoco, parabenizar a Rádio Clube Paranaense, que agora no outro mês completa 60 anos e que é a terceira emissora do Brasil. Logo ela não paga mais ônibus. É. 65 anos. Vamos lá, parma pros meninos que eles vão cantar bonito. Comprei um cavalinho, bem ligeiro e dei mansinho, para os fins de semana visitar o meu benzinho. Vou feliz cantando pela estrada, montado em meu cavalo, rever minha amada. Vamos, vamos, meu cavalinho, tenho pressa de rever o meu benzinho. Corre, 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 sem parar, tenho pressa, tenho pressa de chegar. Meu cavalinho, upa, upa, não carrega a mulher feia na garupa. Meu cavalinho, é enjoado, não carrega a mulher feia e nem barbado. Caridi, 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 caridi. Olá! Olá! Alô, Curitiba! Viva, respira, vem um abraço! Tua boa da Rádio Clube! Vem lá! Comprei um cavalinho, tem lixei, tem massinha Para os fins de semana visitar o meu bem-vindo Vou velho cantando, ver na estrada Voltado em meu cavalo, rever minha rada Vou velho cantando, ver na estrada Voltado em meu cavalo, rever minha rada Vamos, vamos, meu cavalinho Tenho praça de rever o meu bem-vindo Corre, corre, vem parar Tenho praça, tenho praça de chegar Meu cavalinho, o baú não carrega a mulher cheia na garupa Meu cavalinho é enjoado, não carrega a mulher cheia em guardado Corre, 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 corre 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 E beleza! Para pra Leonel Rocha em campo Leva nosso abraço lá pro Paraná Obrigado, obrigado Felicidade! Obrigado